Música Na semana da criança, o Supremo Tribunal Federal recebe a visita de estudantes de uma escola pública de Brasília. Essa turminha percorreu as instalações da Suprema Corte do país. A visita dos alunos do quinto ano do ensino fundamental de uma escola pública de Brasília teve início pelo gabinete do presidente do Supremo Tribunal Federal. Aqui, eles conheceram os objetos e as esculturas presentes na ampla sala do ministro Avis Brito, que tem vista para a Praça dos Três Poderes. Aqui, o que eu mais gostei foi da sala onde fica o ministro. Muito bonita. Em seguida, os estudantes visitaram o Salão dos Bustos, que guarda a memória de grandes estadistas e juristas brasileiros. A cada olhar, uma surpresa no conhecimento. Os estudantes percorreram as instalações da TV Justiça, visitaram a redação e os estúdios. O plenário da Suprema Corte foi a próxima parada da turma. E aqui foi o auge do passeio, já que muitas vezes eles só conseguiam ver o local pela televisão, nas transmissões da sessão de julgamentos. Achei muito legal, interessante o passeio. Bem interessante mesmo. Bem interessante, sabe? Entrar no lugar que eu vejo na TV, onde acontecem os julgamentos. É legal. A diretora da escola esclarece que estes estudantes atingiram a média 7 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é a avaliação escolar feita pelo Ministério da Educação, o governo federal, para testar o ensino no Brasil. A partir do conhecimento que eles vão traçar a vida deles. Então, nesse momento aqui, eles estarem participando dentro de perto. Acredito que vai influenciar a cabecinha de muitas crianças aí, para estarem trabalhando em prol da justiça, da cidadania.